Os preços ao consumidor voltaram a subir no Brasil em junho. Após dois meses seguidos de queda do IPCA, o resultado agora apresentou uma alta de 0,26%. Segundo o IBGE, as famílias brasileiras estão gastando mais com alimentos. O arroz subiu 2,74% e o feijão carioca 4,96%. Itens básicos de consumo no Brasil. Outra alta foi no queijo 2,48%. As carnes também subiram 1,19% e o leite longa vida também 2,33%. Em contrapartida, o tomate apresentou queda de menos 15,04% e a cenoura menos 8,88%. O setor de alimentação e bebidas foi o que mais impactou no resultado do IPCA de junho, que após dois meses de queda subiu 0,26%. Esta foi a alta mais elevada do índice nacional de preços ao consumidor amplo desde dezembro de 2019. E levando em consideração todos os resultados, de janeiro a junho, o indicador acumula uma alta de 0,10%. Nesse momento, o que aconteceu? Nós tivemos um índice maior dos produtos da intersafra e um índice menor dos produtos da safra. Então, na média, houve um aumento no custo dos produtos de alimentação. Então, isso é uma das causas. Segundo, os fertilizantes tiveram uma alta em questão de produção, em questão de dólar. O próprio problema de momento afetou a produção da industrialização dos fertilizantes. Isso encareceu os produtos alimentícios. O CURIN, nesse momento, não abriu mão da alimentação, da qualidade, mas substitua, num determinado momento, produtos que estão em alta por produtos que estão em baixa. Sem afetar a qualidade da alimentação das pessoas. Isso não é nada impossível. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.